Hoje ainda aguardo na lembrança o notável e extraordinário festival da MPB realizado em Serrinha no início dos anos 70. Os organizadores, sob o comando do popular Lino, cujo nome de batismo é Jocelino Lima dos Santos, tornaram realidade um projeto ousado para a época. Foi disponibilizado para os participantes o melhor conjunto musical da região do Cisal, Deuses, que nasceu de uma ideia de gereba e que contou com o apoio do saudoso Dr. Hamilton Zafir Andrade. Os músicos Zé de Henrique, exímio tecladista. O saudoso Zé dos Colos, extraordinário baterista. Capenga, o fenomenal contrabaixista. Vicente Barreto, um guitarrista muito especial. Gereba, violista nota 10. Gordo, que se revezava com Chico Bracinho, pistonistas de alta qualidade. Todos eles ficaram à disposição dos participantes alguns dias antes do tão esperado evento, justamente no período da tarde, em uma das salas do prédio da Filarmônica 30 de junho, onde os ensaios entre os intérpretes e a banda eram realizados. Aproveito para tornar público algumas das minhas lembranças do memorável Festival de Música. José Gonçalves, meu estimado amigo e vizinho na época, cantou uma música de sua autoria que tinha o seguinte refrão. Mas foi o saudoso Macaúbas quem assegurou o primeiro lugar. Neguinho do Acarajé garantiu a segunda colocação. Eu alcancei o terceiro lugar com a música A Moça de Branco, composição de minha autoria em parceria com Newton Mendes. Aos meus olhos ela sumiu quando eu tomei a vê-la Estava magra e alta, toda vestida de branco Conquistei o quarto lugar com Ripe ou Vagabundo, mais uma de minha autoria em parceria com Newton Mendes. E que importa se me chamam Ripe ou Vagabundo? E que importa se me chamam Ripe ou Vagabundo? A minha composição Regina, não deixe que a nossa estrela perca o brilho Me garantiu a quinta posição Regina, a vida que nós vivemos E o meio em que convivemos É muito difícil, eu sei E por isso eu lhe peço novamente Asegurei ainda a sétima colocação com a música Vera, letra de Albino Hermógenes, o meu amigo muito conhecido como Bino E finalmente o oitavo lugar com a música Na Calada da Noite Que eu compus no mês anterior, na madrugada de uma sexta-feira Enquanto caminhava para casa pelas ruas desertas Após retornar de uma festa em um dos clubes da cidade Na calada da noite pelas ruas desertas Eu vou caminhando Ouço os grilos cantando No silêncio noturno uma sublime canção É a alta madrugada Mas eu vou seguindo pelas ruas desertas Daqui vou fugindo Para bem longe Não venci o festival porque o júri comandado pelo saudoso Hamilton Safira Com a participação de Raimundo da coletoria estadual E outros cinco membros não quiserem Mas restou a satisfação De terem placado cinco músicas Entre as dez classificadas para a fase final E conquistei uma imensa legião de fãs Entre o público presente no Cine Marajó Completamente lotado Outro detalhe que jamais vou esquecer Levei praticamente um guarda-roupas ambulante Para o vestiário Com cinco camisas Cinco calças E um colete Cada música que eu cantava Me apresentava com uma indumentária diferente O festival vai ficar para sempre Na memória de todos os participantes Pela qualidade E pela irmandade que se formou entre todos nós E ainda porque Guardando as devidas proporções O evento foi tão bom Quanto os festivais realizados pela Record Naquela época Por tudo isso É importante Parabenizar a todos os envolvidos Principalmente O humilde e competente Organizador Jocelino Lima dos Santos Muito mais conhecido Como Lino E o seu braço direito Mário Nem lembro o seu sobrenome No entanto Fiquei sabendo Recentemente Que ele está residindo Em Salvador Deixo aqui então O registro Do extraordinário E inesquecível Festival de Música Realizado na minha cidade natal No início dos anos 70 No saudoso Cine Marajó Fiquei sabendo Mais energia no Ai Mais energia no Mind Só aqui na sua rádio